Eu acho que as mulheres, elas nunca podem desistir dos sonhos, sabe? Se você tem um sonho que nem eu, eu tinha um sonho de trabalhar com futebol, com esporte, que é um ambiente super masculino, eu fui atrás, eu corri atrás, eu batalhei e consegui. Eu sou a Paulinha Bó, que tenho 30 anos, sou esposa do Caio e mãe da Maís. Eu preciso ressignificar a vida e é o que eu tô fazendo. Nunca é tarde pra gente conseguir, nunca é tarde pra gente correr atrás dos nossos sonhos. E aí a minha responsabilidade enquanto ser mulher é também o desejo de, assim como elas, marcar a vida de outras mulheres.